Fala minha turminha do YouTube! Estamos aqui no Cajueiro, Alagoas. Estou aqui com o Renato. Todo mundo perguntando, Renato, aqui nos bastidores, cadê a nossa máquina? Está no caminhão? Está no caminhão. Pretende se classificar que dia? Está no caminhão. Espera aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Ele está querendo e o Pokémon vai dar show aqui. É uma etapa importante, não é, Renato? Todo mundo em busca aí de uma vaga para esse prêmio Meca de Ouro. Como é que você está aí vendo essa temporada? É, certeza. É um portal que sempre, cada ano mais, ele dá o desejo maior para o vaqueiro. E esse ano, mais um ano de muitas inovações. Só brilhantando o campeonato. E a Beto Rio Parabéns para torcer esse campeonato. E estamos aí, vamos ter tido. Valeu, boa sorte para você, irmão. Pessoal, filma aí, por favor. Filma aí essa turma que está vindo aqui, formando a cidade. Beto Rio Parabéns. Essa temporada promete fortes emoções. Teremos a primeira etapa do X1. Campeonato Vaquejado ao vivo. Aqui, diretamente de Cajueiro, no estado da Lagoas. As costas emoções, a gente vai correr aqui. Está vendo aí? Delvano Almeida, seu irmão também. O Vitor Rayara. Essa turma que vem com tudo. Representando o Aras WS. O que a gente pode esperar nesse final de semana é fortes emoções. Vamos falar aqui com esse campeão brasileiro. Vamos ver se ele dá uma merda aqui para a gente. Delvano, a gente passou as férias. Ele estava aí. Continuando férias. A galera acompanhando você nas redes sociais. Mas agora acabou a brincadeira que a gente vai correr sério. A galera quer saber, você se classifica amanhã? Como é que vai ser hoje? Amanhã, se Deus quiser, né? De lá. Como é, nós... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar um milhão na gente, né? Seja feito a vontade de ver. Lina. Lina. Pergunta... O que você acha desse parque? A gente volta para a Lagoas, né? Você rodou o Brasil novamente. A gente está de volta aqui agora. O que você está achando dessa etapa? É uma etapa muito importante, né? Lina. Lina. E é uma etapa que promete muito. Aqui na mãe do Brasil. Só fala para a galera nova aí. Os cavalos que ele corre. O Maranhão que chegou aí em peso. Galera do Pará. E aí estava prometendo muitas emoções. Estava aí perguntando aqui nos baixos todos da cavalaria. Como é que é? Bem. Está bem. Está bem já parado aí. Vamos trabalhar aí para terminar o campeonato aí com resultado positivo, né? É isso. Boa sorte. Entendeu, Renan? Mas você que está em casa, acompanha a transmissão amanhã. Tem um canal ao vivo que é o Canal Vaquejado ao Vivo. Que vai transmitir as vossas emoções do Campeonato Brasileiro. O BetB Portal. Renan. Tem muita novidade para contar para vocês. Não saia aí de casa. Tem transmissão. Tem X1. Mostra o Brett lá. Bastidores para vocês. Balão por todo canto. Está ali a galera do X1 ao vivo. Vamos juntar essa galera nessa quinta-feira. Primeira etapa do X1 ao vivo. Aqui na casa do Apolo Dom Steel. Quem aí que está em casa é fã do Apolo Dom Steel, hein? A galera ali na arquibancada. Está bonito ou não está, Renan? Filma esse parque aí. Essa... Quem está em casa, preste atenção, tá? A transmissão oficial a partir de agora é no canal Vaquejada ao Vivo. Renan. Vem para cá. Vamos mostrar esse Brett aqui, Renan. A galera do X1 ao vivo. O caminhão está na pista aí. Ó. Filma tudo, Renan. Tem arquibancada para todos os lados. Para você que vai vir para cá. Participar dessa primeira etapa do X1 ao vivo. Quer lembrar para vocês que a gente vai conversar amanhã nos bastidores. Com essa turma aí que vai se preparando para quem sabe aí ter uma vitória nessa primeira etapa. Que é importante já para garantir para o próximo, não é isso, Renan? Então vem cá, Renan. Vem para cá, Renan. Renan está com preguiça aí, ó. Vem para cá, galera aí, Renan. Vem para cá, Renan. Vem para cá, Renan está com preguiça. A casa do Apolo Dostinho. O Renan que filmou muitas vezes esse cavalo ser campeão na Sela de Hermes São Vicente. Esse ano, talvez não tenhamos mais o Apolo Dostinho, não é isso? Tem montaria nova. A gente mostrou para vocês no último vídeo. Montaria nova. E é o seguinte. De volta ao estado do Alagoas, quem sabe aqui vamos começar a apresentar. Que é uma coisa importantíssima que vocês estão cobrando para a gente. Que são as equipes que vão se formando. Todas em busca do Santos ser campeão brasileiro. E é isso. Muita novidade. E eu quero falar que os cards vamos explicar para vocês a partir da manhã. Tem cotação já no ar no site betvip.com. Não é isso, Renan? Está liberado? Então é o seguinte. Não sai daí. Fica em casa. Vamos mostrar para vocês com exclusividade como que esse parque tem essa tradição. Já preparou com certeza uma boiada que vai fazer a diferença. É isso, Renan? Eu vou ficando por aqui. Mostra aí a galera dando grau. Eu quero dizer para essa turma que está em casa. Não esquece de compartilhar o vídeo. Deixar o like. E é isso, galera. Vamos seguir aqui. Aperte do campeonato brasileiro de vaquejada. Tem safadão. Vai correr aqui não, Renan? Tem safadão. Tem na Tanquerós. Tem peixe da lama. Essa turma vem fazer a diferença aqui numa etapa que com certeza vai trazer grandes emoções para a vaquejada brasileira. Nosso encontro é amanhã. Classificação profissional a partir das 7 horas da manhã. Você não pode perder. Vem com a gente. Valeu. Betvip. Tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.